A Screen James apresenta, com absoluta prioridade no Brasil, o mais recente sucesso da televisão americana, a saga do inquebrantável Ben Corroun, estrelado por Dale Robertson, Cavalo de Ferro, coatiubado por Gary Collins, Cavalo de Ferro, vigoroso, diferente, empolgante. A Última Palavra em Produção de Grandes Westerns Versão Brasileira AIC São Paulo Eu procuro pelo Sr. Tyler Quem quer vê-lo? Sr. Jordan Cole, querem falar com você Cole Cole Tem um primeiro nome? Só me chamam Sr. Jordan Ouvi falar de Sr. Jordan, contratado como assassino Tucson, El Paso Ele até exigia que o chamassem de Sr. E você? Sim, era eu Bem, eu acho que podemos esquecer este senhor Todos já o fizeram Queria ver o meu marido? É esse Eu represento a companhia de Ripley's Sharps Soube que se interessou por nossas armas? Oh, deve ser o Sr. Jordan Esqueça a mão direita dele, Typer Houve uma bem mais rápida Não mais rápido Uma emboscada de uns 100 metros Fazem um ótimo par Juntos talvez formem um bom homem Não vou perder tempo com pitoleiros Eu vim de muito longe, Sr. Tyler O problema é seu Você, você fica mesmo curioso quando não chamam de senhor Sai, pitoleiro Você também, Krieger Saia Até logo, Sam Você também Já ouviu meu marido O nivelamento extra Nos custará 10 mil dólares para circundar a terra dele Se comprássemos o direito de passagem por menos Seria economia Bem, você me deu 10 mil razões Para tentar de novo E para ver como confio em você Começarei um levantamento da área dele Bem, fazer uma mulher mudar de ideia é uma diversão na vida, Dave Bem, ela me convenceu Não poderá vencer Não desta vez Quer apostar? Mil ações da companhia Como eu farei com que ela mude de ideia Ora, ora Façamos essa porta valer alguma coisa, hein? 5 dólares em dinheiro Bem Portanto, o dinheiro consigo passar os trilhos pelo quarto dela Onde é que vai? Sair Atrás dele? Não é suficiente como se comporta na loja Precisa segui-lo pelas ruas Se você não gosta, por que não diz a ele? É minha esposa e eu digo a você Eu não tirei você da tarjeta E não casei com você para que alguém viesse e nos atirasse a mesma tarjeta Onde está o respeito que me prometeu, hã? Quando andamos pela rua, todas as pessoas riem de nós Mas quando ando com Sam Ringer Ninguém sequer dá um pio E aí, Giotto Sim? Sim, senhor Ringer Sim, senhor Ringer Diga-me, Mascate Era tão rápido assim quando chamavam de senhor? Houve um tempo em que eu lhe mostraria Muito bem Pegue seu copo, Mascate Pegue o copo Você era tão rápido assim? Era, senhor Ringer Não lide as costas para mim, Mascate É um moço bastante valente Muito valente Está rindo de você, Sam Não tem respeito por você Levante Agora chega Está bem, amigo Se quer uma forca Bata-me, Sam Acabe com ele Vamos Assim mesmo Assim mesmo Márcio 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 Márcio